Olá Fera, nessa questão ele diz que durante uma tempestade um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia e ele quer saber o que acontece aí com os passageiros. Nós vimos na aula que o carro devido a ter essa carcaça metálica aqui, esse ônibus, vai acabar funcionando como um condutor em equilíbrio eletrostático e vai haver uma blindagem, o campo elétrico interno é zero, fazendo com que os passageiros fiquem protegidos. E isso não tem nada a ver com os pneus, como alguns pensam, tá bom? Nada a ver com os pneus. Então ele quer saber isso aí, podemos afirmar que os passageiros, letra A, não sofrerão dano físico em decorrência desse fato. Verdade, só que ele erra na explicação da letra A, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento, está falso. Não é o fato do pneu de borracha existir, tá bom? Letra B de bola, olha o que ele diz aí na letra B. Os passageiros serão atingidos pela descarga em virtude da carroceria metálica ser uma boa condutora de eletricidade. Falso também, não vão ser atingidos, embora a carcaça seja sim uma boa condutora. Letra C, serão parcialmente atingidos, pois a descarga será homogeneamente distribuída na superfície interna. Falso, nem vão ser atingidos e ela nem é distribuída na superfície interna, e sim na externa, tá bom? Letra D de dado, não sofrerão dano físico em decorrência desse fato. Tudo bem, vamos ver a explicação agora. Letra D é o gabarito, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.